Fala galera, ligado aqui no canal do BRCR, chegando para mais um vídeo, tema do vídeo agora, o futuro do São Paulo após o vice-campeonato da Sul-Americana, em especial com foco no Rogério Senni. Vamos falar sobre isso, tem muita coisa para a gente te falar sobre esse assunto. Antes eu quero dar um recado para você que sonha em trabalhar com futebol profissional, já que a gente vai falar do Rogério Senni aqui, você que gosta de se preparar, você que gosta de se capacitar, você pode conseguir realizar o seu sonho de trabalhar com futebol profissional, mas para isso você precisa procurar ferramentas. E as melhores ferramentas para você se formar estão no futebol interativo, uma universidade para te preparar para o futebol profissional. Vários cursos, dezenas de cursos, em várias áreas, presenciais e online, e aqui eu quero te dar mil reais de desconto, mil reais de desconto, num curso do segmento que mais evolui, que mais cresce no futebol profissional, análise de desempenho e mercado. Esse curso do futebol interativo está com mil reais de desconto no link que está aqui na descrição, nesse meu link você leva mil reais de desconto, e além das aulas teóricas, você tem 15 dias de prática num grande clube do futebol brasileiro, parceiro do futebol interativo. Então não perde tempo, clica no link, aproveita os mil reais de desconto e um consultor do futebol interativo vai te ajudar. Vamos lá, tivemos no sábado a final da Copa Sul-Americana, onde o Independente Del Valle venceu o São Paulo por 2 a 0, e eu não falei sobre isso desde então aqui no canal do VCR, porque eu estava viajando no sábado e no domingo, aí não consegui parar para fazer o vídeo, estava sem internet, essas coisas. Aí na segunda e terça, preparado, mergulhado na Champions, eu consegui parar para gravar só na madrugada de terça para a quarta, enfim. E aí a gente tem que falar algumas coisas aqui desse vice-campeonato do São Paulo, mas eu queria basicamente focar no Rogério Senna, tá? E no futuro do Rogério Senna. Primeiro, rapidamente, o jogo. O jogo venceu o melhor. Aí você vai dizer, caramba, você tá maluco? O São Paulo é tricampeão do mundo? O São Paulo é tricampeão do... Tudo isso é verdade, tudo isso é verdade. O São Paulo é tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, só que neste momento, no que diz respeito ao coletivo, ao funcionamento de time, venceu o melhor time. O Independente Del Valle hoje é um time melhor que o São Paulo. Nem nas peças individualmente, que eu não sei se é melhor ou no mínimo é igual. Mas eu acho que o São Paulo é melhor individualmente. Mas como coletivo, o Independente Del Valle é melhor. É um projeto mais sólido, é um projeto mais duradouro, é uma concepção de futebol mais arraigada de um clube sem problemas dentro e fora do campo, perfeito? E venceu o melhor. O time foi melhor que o São Paulo. A campanha do Independente Del Valle na Sul-Americana foi melhor que a campanha do São Paulo. Às vezes o futebol, ele consegue ser lógico. Futebol é um esporte, em muitos momentos, dominado pelo caos. Eu costumo dizer, é o único esporte coletivo que um time sem nenhum volume de jogo pode ganhar de um time melhor e com muito volume de jogo. Só no futebol acontece isso. Entre os esportes coletivos, logicamente. Então, o futebol é repleto de caos em muitos momentos. Mas às vezes ele é lógico. E o Independente Del Valle ter vencido, foi lógico. O São Paulo passou no limite contra o Ceará. Passou no limite contra o Atlético-Guaniense, apesar de ter feito um grande segundo jogo. Foi no limite, foi nos pênaltis, com reviravolta nos pênaltis. O Atlético-Guaniense, que está na zona de rebaixamento do Brasileirão. Enquanto o Independente Del Valle passeou. Ah, mas enfrentou times piores, enfrentou o Melgar. Ele enfrentou quem estava lá para ele enfrentar. Ele enfrentou quem estava lá. Então, assim, venceu o melhor. Ponto. Ponto. Para mim, está muito claro isso. E acho que não é demérito nenhum para o São Paulino ouvir isso. Venceu quem foi o melhor time. Ponto. Ok. Ah, o São Paulo poderia ter feito melhor? Poderia. Porque nesse jogo em específico, eu acho que o São Paulo... Não vou dizer falta de sorte, né? Porque acho que a sorte aí não é. Mas, enfim. Calhou que nesse jogo, muito jogador de São Paulo jogou muito mal. Diego Costa vinha muito bem, jogou mal. O Reinaldo jogou mal. O Nestor demorou muito a aparecer. O Pablo Maia estava meio perdidão na marcação. O Luciano não apareceu quando apareceu jogou mal. O Caleri fez uma partida horrorosa. A rigor aí, eu salvo a cara do Patrick. Esse, sim. Acho que o grande nome da campanha do São Paulo na zona americana. Salvo a cara ali do Nestor, que cresceu um pouquinho no segundo tempo. E alguma coisa do Felipe Alves, que sem ele poderia ter sido mais. Embora muita gente ache, e eu também acho, que o primeiro gol do Del Valle, um goleiro top pega aquela bola. Tem que pegar. Não é frango, não é falha. Mas um goleiro top faz aquela defesa. Mas, enfim. O Felipe Alves acabou tomando. Sem ele, seria muito pior. Basicamente é isso. Então, muita gente jogou mal no São Paulo. E aí, aqui o vídeo é que eu queria falar do Rogério Senna. Cara, o Rogério Senna trouxe uma pressão ali antes do jogo. Quando ele diz que, se o São Paulo fosse vice-campeão, ele poderia ir embora sem multa. Ele falou algo nesse sentido. Muita gente interpretou e cobrou o Rogério como se ele fosse entregar o cargo. Como se ele devesse entregar o cargo. E cargo. Eu não entendi assim. Eu entendi o Rogério dizendo o seguinte. Se perder o título e a diretoria chegar à conclusão que o problema sou eu, Rogério Senna, eu cancelo a multa e saio sem multa. Ele quis dizer o seguinte. Se o São Paulo quiser me mandar embora por causa do vice-campeonato, não vai ser a multa que vai me segurar. Eu abro mão da multa. Isso foi o que eu entendi. Muita gente cobrou o Rogério para o Rogério entregar o cargo como disse. Você prometeu que entregaria o cargo. Eu não entendi assim. Independentemente disso, a minha visão é que o Rogério sair do São Paulo é ruim para o São Paulo. É ruim para o São Paulo. Eu já falei isso algumas vezes. Para mim, o Rogério Senna é o técnico ideal para o São Paulo. É o técnico que é bom técnico. É um técnico que só evolui o trabalho dele, inclusive dentro do São Paulo. É um técnico que gosta do São Paulo. É um técnico que se importa com o São Paulo. É um técnico que conhece o São Paulo. Qual outro técnico vai reunir tudo isso? Eu não vejo. Então, para mim, é muito claro. E eu não vou nem falar aqui uma frase que eu já falei várias vezes. Que se eu fosse dono do São Paulo... O São Paulo não tem dono. Mas ainda não tem. Não sei se vai virar safra ou não. Mas enfim. Hoje o São Paulo não tem dono. Se eu fosse dono do São Paulo, eu assinaria com o Rogério por 10 anos. O Rogério virar o Ferguson do São Paulo. Isso é o que eu acho. Mas estou aqui falando... Não quero usar essa utopia. Não quero falar dessa utopia. Vamos falar de assuntos para... Eu acho que hoje não há nenhum técnico que reúne essas características que vá ser mais benéfico para o São Paulo do que o Rogério. Ah, mas o Rogério erra. Beleza. Todos os técnicos erram. Todos os técnicos erram. Ah, mas o Rogério poderia... Faltou mudar o time na final. Acho que faltou. O São Paulo entrou numa estratégia ali de subir a pressão. Não encaixou em momento algum. Em vários momentos o Independiente Del Valle conseguiu sair com a bola dominada mesmo em situação de pressão. Depois, quando o São Paulo conseguiu encaixar, o Independiente Del Valle saiu na bola longa e foi efetivo. O São Paulo não conseguiu se ajustar. Tanto a prova é o segundo gol, segundo gol depois do Independiente Del Valle tocar, sei lá, 30 vezes na bola. Sai de uma bola longa do Schunk, que é bom zagueiro, para achar o Sornossa do Sornossa para o Lautaro, do Lautaro para o Faravelli, que é bom jogador. Fala do Faravelli há muito tempo nas minhas redes sociais e tudo. Aliás, o Faravelli vai ficar sem contrato em dezembro, né? 29 anos, não é um garoto, mas idade ótima para chegar ao futebol brasileiro sem contrato. Muito bom jogador, né? Um camisa 8, né? Para quem ainda se pega esse negócio da camisa, o camisa 8 clássico lá dos tempos antigos, muito bom jogador. Então assim, ah, mas então faltou, ok. Mas o que eu estou querendo dizer é, o Rogério reúne condições para ser a melhor opção para o São Paulo. Então eu acho um erro demitir. Se o Rogério falar, eu não aguento mais, quero ir embora, é outra parada. Mas eu não acho que seja indicado demitir o Rogério, que foi vice da Sul-Americana. Entre outras coisas, o Rogério ajudou a cuidar da estrutura do São Paulo, como ele já tinha feito no Fortaleza. Entre outras coisas, o Rogério fez evoluir jogadores do time do São Paulo. O caso do Marquinhos, que foi vendido, o caso do Pablo Maio, o caso do Nestor. Em outras situações, ele recuperou os jogadores, conseguiu recuperar os jogadores. O Diego Costa, quando ele chega, estava numa maré complicada, apesar de não ter ido bem na final. Então assim, acho que o São Paulo tem um problema ali, que o Rogério é parte também, pelo simbolismo dele, que é o no gol. Mas acho que, num geral, o Rogério é melhor. Então, é melhor para o São Paulo. Não vejo esse motivo. Eu acho que o Rogério deveria ficar. O Rogério fez um trabalho bom no ano. Bom. Para quem é um pouco mais exigente, pode cair no regular? Pode. Acho que a campanha no Brasileiro é incompatível com o que o São Paulo pode. Mas foi a final do Paulista, foi a final da Sul-Americana, semifinal da Copa do Brasil. Na semifinal da Copa do Brasil, jogou bem contra o Flamengo. Então assim, no Brasileiro, acho que ficou aquém. Ah, mas não ganhou. Ok, não ganhou. Só que o São Paulo precisa entender que ele tem que vir construindo uma casinha, construindo uma trajetória. O São Paulo passou 10 anos sem brigar por títulos. E vem retomando, vem mostrando uma certa curva de crescimento desde 2020. Brigou pelo título brasileiro, lá com o Diniz, perdeu num detalhe ali de reta final. Foi semifinalista de Copa do Brasil. Em 21, ganhou o Campeonato Paulista. Em 22, final do Campeonato Paulista. Final da Sul-Americana e semifinal da Copa do Brasil. Então o São Paulo está... E o Rogério é parte disso. Então assim, eu entendo a frustração do torcedor do São Paulo. Tenho alguns amigos são-palinos que estão consternados. Eu entendo isso, de fato. Não estou querendo cagar a regra aqui de querer ensinar o torcedor a torcer. O torcedor, contanto que ele não queira meter a mão na cara de ninguém, contanto que ele não queira discriminar ninguém, o torcedor pode cometer a espacionalidade dele. Mas se você analisar friamente, o São Paulo está num caminho de retomada. E essa retomada passa pela manutenção do Rogério, na minha visão. E aí, logicamente, o São Paulo precisa melhorar também em relação à diretoria, que são diretorias que desde a década passada estão quase que... Estão querendo fazer uma zona. Querendo fazer uma festinha particular na vida política de São Paulo, que já é um dos clubes com a política mais efervescente do Brasil. E aí o que fez o seu Casares agora, mudando o estatuto, fez a votação estrategicamente antes da decisão, que se é nesta semana ele ia tomar ferro. Enfim, isso tudo atrapalha. O ambiente político do São Paulo, por mais que o Rogério tenha tentado blindar e tenha conseguido boa parte blindar, isso atrapalha também o campo. Enfim, eu acho que, para resumir, o Rogério é a melhor opção para o São Paulo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Se dependesse de mim, eu não demitiria o Rogério nem em sonho. Quero te ouvir. O que você acha? O que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários o resto do atual. Like, se inscrever no canal, sininho, dar notificações, copia o link, espalha aí nos seus grupos do WhatsApp e Telegram. E quer trabalhar com futebol profissional? Vai no Futebol Interativo no link daqui que está na descrição. Um abraço. Valeu pela audiência. Tchau. Tchau.